Estamos de volta com você, Bonita. E agora, tão legal, você é antenada nessas cores de unhas diferentes, mas a gente gosta de inovar também. Hoje a gente vai entender como se faz a técnica Navarro. É novo pra mim, pesquisei, e é novo nesse ano. A gente vai aprender com a Kátia Giroto, que é designer de unhas e tem a modelo Cristina Primo. Me dá a volta aqui. Tem copo na mão, tem tablet na mão, é assim mesmo. No improviso vai dar certo. Um beijo. Seja bem-vinda novamente. Oi, tudo bem? Tudo bem? É muito legal essa técnica. Diferente de um outro, do tie-dye que a gente já falou, que é uma brincadeira, uma mistura de manchas. Aqui, na verdade, a gente mistura, mas é simétrico. É simétrico. A ideia é o quê? O Navarro, ele é uma... como chama? É uma tribo indígena norte-americana. Isso. E o que é legal da tribo é as roupas coloridas. Coloridas. Então, agora, pro outono e inverno, estão muito coloridas, aquelas roupas grandonas. E tem aqueles contornos pretos, como nós estamos vendo. Isso. Então, é muito colorido, muito detalhe, está vendo? Então, é o que eu vou estar mostrando hoje aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa. Vendo assim, dá pra entender que é difícil, porque tem... Você tem que ter a mão um pouco firme, né? Tem que ter um pouco a mão firme. Então, a dica é... as meninas já estão acostumadas, caixinha de leite, tá? E a gente vai deixar preparado já os desenhos. Como eles são muito complicados, assim, muito traço, muito detalhe. Às vezes, você tá no salão, não dá tempo. É difícil de fazer em você mesma, tudo isso em cada um, né? Isso também. Então, o que a gente vai fazer? Deixar pronto na caixinha de leite ou... Deixa eu tirar isso aqui. Que eu já expliquei aqui pras meninas também, fazer na impressora de casa. Tá. Tá? Que eu já ensinei aqui no programa pra estar fazendo. E aí, a gente faz na impressora de casa. Ah, cada novidade é bom. E eu já achando que ia ter que fazer em casa. Cada um é um suador, eu só falei, não vai, dá pra fazer em casa, é impossível. Vou ter que procurar uma designer de unhas. Qual que é o primeiro passo? Então, a gente vai fazer uma colagem aqui com a técnica da caixinha de leite. Tá. Então, aqui a unha dela já tá pronta, no caso do salão ou em casa. Quando você passar a segunda camada e limpar, você já põe o adesivo. Já coloca. Isso, tá? Então, aqui a gente vai colocar uma camadinha de base. Agora vai essa camadinha. O desenho escolhido. O que que acontece? Como aqui é esmalte, na hora da base, ela já umedece. Então, fica molinho pra você tá colando. Tá bom? Tá bom. Tudo truque. Tudo truque, é. E dura quantos dias? Normal. Unha normal de uma semana, isso. Aí, com a ajuda do palito, você vai colocando perto da cutícula. Tá. Tá dando pra ver. Tá, tá dando pra ver direitinho. Tá bom? Aí, depois você pega mais uma camada de base. Uhum. E passa por cima. E passa por cima pra amolecer. Mas são as cores mais procuradas ou não? Não tem uma regra. Ah, hoje em dia não tem mais regra. Cada uma faz de uma vez. Nossa, não. Brinca. Muito, muito brincadeira com as cores. Ai, tem umas fotos tão legais aqui. Eu vi, eu tava vendo essa foto na internet também. Uma menina fez exatamente igual a essa aqui. Deixa eu ver. Essa verdinha aqui. Olha que legal. Tem várias aqui. Vocês podem ver. Mas essa verdinha que ela fez aqui certinho, cada unha. Ficou muito bonito. Ficou harmonioso. É muito legal, né? E assim, você não precisa ter uma simetria, assim, certinha. Você pode fazer bem colorido, um traço tortinho, outro traço não, entendeu? Então, vai da sua inspiração. Vai da inspiração da cliente também, né? Mas a característica do Navarro é isso. São os contornos pretos. Isso, são. Muito colorido, né? Muito colorido. Eles usam umas cores, assim, bem extravagantes, né? Você vê até aquelas pinturas que eles fazem no rosto. Fica tão marcante. Isso. Fica lindo. Eu trouxe uma foto aqui. Olha que legal. No celular. Ah, no celular. Ai, eles inventam cada coisa. A gente vai inventar tudo aqui. A capinha que tá aqui, ó. A capinha. Vocês conseguem pegar. Nem preciso pegar que vocês já... Já olham aí. Espera aí. Ela vai mostrar que fica mais fácil. Vira um monte. Então, você combina a capinha de celular com a unha. Olha que legal. Não, Bárbaro. É linda. Muito legal, né? E eles combinam direitinho. Parece que eles acertam os tons. Os tons, os desenhos, né? Que são feitos. Eles conversam entre si. Isso. Tá vendo? Aqui eu já colei. Depois a gente faz a limpeza. Aqui também eu vou fazer uma colagem. Mas essa daqui eu vou fazer com aquela da impressora. Com o desenho da impressora. Ver como que é e ver como que é fácil também. É o mesmo procedimento, não é, Carla? É o mesmo procedimento, com certeza. Aí você vai escolher uma parte do desenho. Ai, tão mais fácil assim. Colou. Aqui é a mesma coisa. Como é feito com a base de base, então na hora que você coloca o desenho ele se dissolve, tá vendo? Porque o esmalte vai estar úmido, no caso aqui a base. E aí a gente vai recortando com a ajuda do palito, da espátula. Ótimo. Ótimo. Tá? Ela vai... Bonita essa, hein? Legal essa, né? Tava tão escuro ali, não dava pra ver essa cor, esse laranjão. Esse desenho é o desenho que tá aqui no celular. Ai, que danada! Já pegou ali. Que rápida, muito rápida. Então assim, você pode pegar o desenho, coloca no molde, no computador e manda imprimir na impressora. O pessoal já sabe como que faz o tratamento da pasta L, tá? Você tem no seu Face, no seu blog? Tem, tem. Pode entrar também no site da Gazeta, vou ser bonita, procurar lá que fala... Já tem lá os vídeos. Já tem lá os vídeos. Porque às vezes a pessoa só tá assistindo hoje, aí não sabe o processo. Tem sim. Então meninas, não precisa fazer desenho a desenho, eu sei, vai ser difícil. Não, dá pra fazer tranquila. Na impressora de casa. Na impressora. Isso. Então primeiro ela passa... Porque tem que ter uma mão firme, né, pra passar. Ah, não é brincadeira, é uma obra de arte. Pra fazer o desenho. Então faz, já deixa prontinho, ganha tempo. Na hora que tá assistindo a novela, meninas, vamos fazer os desenhos. Já vai aproveitando. Já vai aproveitando pro dia seguinte. É isso aí. A Kátia deu um super exemplo aqui que você pode imprimir. Aí facilita demais a vida. A gente tá ensinando o processo, só vou recapitular, de repente você acabou de trocar de canal. O que ela fez? Ela imprimiu, ela escolheu o desenho, imprimiu. No site do Você Bonita, você encontra o processo também de impressão que a Kátia explicou já em outro programa, quando a Carol já tava aqui. Tava ainda aqui. E logo, logo ela volta, tá gente? Aí depois disso, ela fez a unha, ficou prontinha ali, já com a cutícula feita, tudo certinho. Aí você passou a base. No caso aqui, a unha dela já tava pronta. Eu passei a base e colei o desenho, que são esses daqui, né? As películas já prontas. E já fiz a colagem aqui. Como o desenho do Navarro, ele é muito intenso, muita coisa, muito colorido, né? Então eu vou fazer uma coisinha bem básica, rápida aqui, só pra vocês terem ideia. Aqui eu já fiz duas francesonas, né? Uma rosa e uma preta. Aí a gente vai pegar um boleador. Tá? Vamos fazer bolinhas aqui, dá pra ver? Ali. Aí já tá mostrando bem. Tá? Ah lá, que graça. Então você vai fazendo bolinhas. Ah. Ah, vai fazendo as bolinhas. E muitas mulheres estão procurando? Como que é, Kátia? Ai, sempre. Nossa, decorada. Meus clientes ficam doidas. Com certeza eu tenho uma que já deve estar assistindo, já vai falar, ai Kátia, eu vou querer aquela. Será que tudo isso veio, surgiu pelo nosso desespero de ter todas as cores de uma vez só? Porque a gente é maluca, a gente é um bicho estranho, não é? A gente tá tudo de uma vez. O desenho hoje na unha, ele é um acessório, né? Então assim, não dá pra você colocar uma roupa e não combinar mais a unha, né? Então a gente acaba combinando tudo. Vocês não tem a sensação de quando não faz a unha, dá a sensação de, ai, eu tô desmanzelada. É, né? É desleixo. A unha hoje em dia também é cartão de visita, né? Você vai fazer uma entrevista, você vai tacar a unha feia, não dá, né? Dente, unha e cabelo. É, bem isso mesmo, bem isso mesmo. A imagem conta muito, né? Conta demais. E deixa eu te falar, eu ia perguntar de quanto tempo que leva, mas pelo que eu tô vendo aqui é muito rápido. É, e fazer todas as unhas demora um pouquinho mais, né? Normalmente o que uma unha normal, quando você vai fazer uma unha normal, ou que dura ou dura um pouquinho mais de tempo, leva mais de tempo? Em média, um desenho mais complexo igual esse, eu levo uns 45 minutos já com cotilagem. Ah, mas vale a pena. Né? Então, dependendo, vai até uma hora, dependendo da mão da pessoa, da rapidez, né, dela. Ah, mas dependendo do lugar que a gente vai fazer unha, às vezes demora isso também. É, é bem isso mesmo. Que papo vai, papo vem. E conversa daqui, fofoca dali. E vai. Essa cliente é antiga, né? Então, deixa eu aproveitar e mandar um recadinho, pessoal. Manda, manda. Pessoal do Face, não dá pra me mandar recadinho um pouco. Não dá, já é muita gente. É muita gente. Então, beijo pra todo mundo, tá? Agradeço todo mundo que manda recadinho aqui pra você bonita, que assiste você bonita. Eles adoram. Eles adoram, tá? Vou mandar um beijo também pro meu amorzinho. Eu tô brava com você, mas eu te adoro, viu? Não fica brava, não. A vida é curta demais pra gente ficar brava. Olha que lindo esse detalhe que você tá fazendo. Você vê, ó. E aqui, ó. Pincel zero. Aí você vai fazendo traços, tá vendo aí? Que legal que você passa em cima. Gente, eu tô tremendo um pouquinho, né? Mas vale, né? Entendi que a gente tá numa adrenalina e ninguém explica. A posição também não ajuda muito. Não ajuda muito. Kátia, eu vou passar aqui o seu contato. Isso. Que é www.obrotodeflor.com.br Ai, que lindo isso. www.obrotodeflor.com.br O telefone pode? Pode, claro. Você me permite? É 011. Esse daí é meu celular. Tá, o celular da Kátia é 962913118. 9629113118. Pessoal, o programa é ao vivo. Não adianta ligar agora. É, não tá. Ela tá aqui. Ela tá aqui. Eu tô aqui, viu? Que legal. E nos pés também, né? Nos pés também. Nossa, com certeza. Com certeza. Vai ficar legal. Nossa, eu tô boba. Tá bem interessante. Tá vendo, ó. Eu fiz uma coisa meio básica. Tá bom, meninas? Porque o tempo é curto, né? Claro, sempre. E é bem trabalhoso o Navarro. Então, vamos caprichar nas cores bastante. Mas ficou bem explicadinho. Eu acho que não tem dúvidas. Não é aquele mistério todo. Ah, mas eu vejo a toda trabalhada ali no desenho. É difícil, é complicado. Não. É só você imprimir que é a coisa mais fácil do mundo. Com certeza. Vou passar de novo o seu contato. Tá. Pra você que quer e quer conversar, www.obrotodeflor.com.br. Telefone é 11962913118. Isso, obrigada, querida. Agora tem esse 9 e confunde tudo, né, Kátia? Kátia, obrigada, viu? Eu que agradeço. Me dá um beijinho aqui. Obrigada, querida. Até a próxima. Não vale a pena dar nada. Não, né? Eu vou pensar no caso dele. Obrigada, obrigada.